Bom dia pessoal, bom para vocês que não me conhecem, nunca viu nenhum dos meus vídeos, meu nome é Marcos da Ender Pessoal o vídeo de hoje vai ser um vídeo de um carro clássico, um carro esportivo, um carro de época que é o Cadete GSI, eu não vou falar para vocês o ano desse carro agora, deve ser 94, 95 ou 96 porque o proprietário não me falou que ainda não achei documento e nem tem o manual dele então não sei o anal certo aí, mas é claro, na descrição, no título do vídeo vai aparecer aí então eu vou fazer esse carro aí para fazer vídeos de apresentação e curiosidades do Cadete GSI conversível esse aqui é um conversível que é mais raro ainda, então vou dar uma passagem rápida aí no painel mostrar aqui em cima que a capota dele está aberta, depois eu vou mostrar em detalhes ela também, tá? então eu gosto de começar pelas portas, mostrar os meus vídeos aí, então essa aí que é a porta do Cadete tem aqui esse vidro aí que era o defletor ou quebra-vento, mas aqui não tem o quebra-vento então essa porta tem tecido aqui, em pano mesmo, e aqui esse pedaço de plástico aqui, não é um plástico muito duro mas é tipo uma capa, nem chega que isso é plástico, não chega que isso é uma capa, né? ela é revestida aí, aqui o puxador dele já é em borracha, mas é uma borracha mais dura e aqui nós temos aí um porta-objetos que é forrado aí com carpete e aqui é onde vai o porta, as caixas dos alto-falantes aqui para cá nós temos a maçaneta de abertura e aqui é o pino de trancar as portas quando ele fica apresentando essa faixazinha vermelha e laranja é porque a porta está trancada então é isso aí vamos passar para cima agora do painel, vou mostrar o painel tem uns difusores de ar aí para desembaçar o para-brisa aqui do lado esquerdo nós temos esse difusor para desembaçar os vidros da porta porta do lado do motorista mas para baixo aqui nós temos um difusor regulável aí para o motorista nessa posição aqui está aberta e nessa posição aqui está fechada deixa eu ver aí não está dando para me enxergar aí então turma, passando para cá aqui nós temos o comutador do farol a chave do farol aqui está desligado aqui está ligado o farolete aqui está ligado o farol baixo para você obter o farol alto você tem que empurrar a alavanca para o lado do painel que vai acender uma luz piloto ali no painel aqui tem um sistema para você puxar aqui você liga a lâmpada do centro e depois eu mostro no teto então passando mais para cá aqui esse farol aqui é o interruptor do farol de neblina você ligando aqui vai acender uma luz verdinha e esse aqui é o farol de neblina traseiro lá do para-choque traseiro ligando aqui vai acender também esse ledzinho em laranja e aqui é a função do reostato que comanda a luminosidade intensidade e luminosidade do painel então nós passamos aqui para o painel de instrumentos já é um painel digital eu vou ligar aqui a chave então ele faz um check control para ver se está tudo funcionando e aqui turma deixa eu mostrar para vocês aqui acendeu aqui deixa eu ver aqui está ligou acho que aqui é só quanto está com a não está com mau contato agora que acendeu não está segurando eram as respectivas ledzinhos do farol de neblina você está escutando ele é injetado então vamos aí aqui tem a marcação do velocímetro esse zero aí aqui tem o display a display desculpa a quilometragem total e a quilometragem parcial aqui você nesse pininho aqui você apertando aqui ele vai zerar aqui nós temos o indicador da pressão do óleo juntamente com a luz de óleo aquele quadradinho ali em volta esse carro vier a acender que vai acender aqui a tensão da bateria se der problema no alternador é essa lampazinha que vai acender que na hora que ligar o carro esses quadradinhos que vão apagar aqui a luz do sistema de arrefecimento o termômetro da temperatura de óleo do motor e aqui o tanque de combustível aqui está marcando que está na reserva porque está piscando está vendo e para o lado de cá aqui nós temos o contagiro o RPM aqui do lado direito do painel deixa eu ligar aqui de novo para vocês verem olha lá ela acende faz o check control e depois apaga está vendo então turma o que mais nós temos aqui os indicadores de direção e ali a luz do freio de mão mas é porque ela não está funcionando o freio de mão está puxado mas deve estar queimado então aqui turma nós temos aqui os indicadores de direção puxando a alavanca essa alavanca esquerda para o lado do motorista você tem o lampejo dos faróis igual já falei o farol alto está empurrando a alavanca para o lado do painel deixa eu desligar aqui que está fazendo barulho para cá aqui turma esse aqui essa alavanca aqui de baixo é para regular o volante então você puxa ela para o lado do volante para o lado do motorista e você obtém a regulagem somente de altura desse carro deixa eu baixar aqui um pouco porque ficou meio esquisito pessoal passando passando para a alavanca do lado direito do volante aqui é os comandos do limpador do para-brisa e lavador também então você puxando aqui para o lado do motorista você tem o esguincho do para-brisa do lavador das palhetas nessa posição que está ligada nessa primeira posição que é a velocidade pausada intermitente aqui é a primeira velocidade aqui é a segunda velocidade você não tem muito segredo né turma aqui nós temos o pisca alerta ou luz e advertência e aqui também é igual lá tem a ledzinha aqui aqui é referente ao desembaçador do vidro traseiro ok turma então passando aqui nós já temos um displayzinha aqui também que acende várias lâmpadas aqui ó óleo do motor líquido de arrefecimento tem essa lâmpada que acende deixa eu ver aqui e tem mais outra não sei se indicando se tem alguma lâmpada queimada não tem certeza pode me corrigir se eu tiver errado porque o que acontece como eu não tenho o manual desse carro então alguma coisa eu fiquei na dúvida ainda pode me corrigir pode deixar no comentário o que é essa displayzinha que tem ao centro do painel eu acho que tem umas versões que vem até aqui se eu não me engano eu estava olhando pela internet então turma mais para baixo aqui nós temos mais dois difusor de ar aqui você regula ele aqui você abre e fecha e aí nós temos um relógio um relógio digital e ao centro aqui é onde vem o rádio o rádiozinho dele aqui deixa eu ver aqui qual rádio que é que tem aqui é um cdzinho aqui da painel está destacado a frente ali está no porta objetos aqui nós temos o comando do ar condicionado então aqui você liga o ar e aqui você distribui faz a distribuição do ar aqui para os laterais aqui para os laterais e para o pé aqui se eu não me engano aqui eu não tenho certeza onde é que é essa aqui aqui eu sei que é o para-brisa por isso que a gente faz falta o manual esse aqui não dá para me perceber aqui é fazer qual leitura que é isso aqui está vendo a gente fica perdido e aqui as velocidades primeira, segunda, terceira e quarta velocidade do ventilador é outra coisa também que se quiser deixar no comentário pode deixar aí aqui também nós temos a tomada de corrente de 12 volts juntamente com acendedor de cigarro mas aqui tem falta de acendedor de cigarro aqui é o controle de temperatura aqui está mais frio e aqui para cá você girando aí fica para o mais quente se não tem segredo aqui que está meio está meio confuso pessoal esse aqui é um cinzeiro destacar você destaca ele para jogar a cinza fora e aqui é um acessório de época com porta fitas fitas K7 nem lembro o que é isso aí a pena aqui que ela está emperrada para me abrir para vocês então turma voltando aqui para baixo que nós temos o câmbio é o câmbio manual de cinco velocidades e ele tem o inibidor de marcha ré você aperta para cá e a ré puxa aqui para o lado primeiro aqui para o lado esquerdo ok então esse aí que é o câmbio desse carro passando mais para cá turma aqui nós temos a alavanca do freio de estacionamento o freio de mão aqui nós temos o comando dos vidros elétricos os vidros levantou ele é um toque e ele não é um toque só para baixar para levantar ele é um toque e aqui é interessante isso aqui eu achei muito interessante isso aqui é os comandos dos retrovisores vou ver aqui acho que a chave tem que estar ligada também só que ela está deixa eu ver só que ela está ao contrário fazer a ligação errada nele aqui veja bem a seta aqui está indicando para o lado esquerdo do lado do motorista mas está regulando o direita aqui você regula ele para cá que era para regular do lado do passageiro aí regula do lado do motorista vou ver essa troca esse aqui é o comando da capota elétrica só que eu tive que abrir que ela é manual porque ela não funcionou deve estar desligado o motor estou mostrando para vocês aqui a capota está aberta então ela tem esse sistema que está desligado e aqui nós temos um pequeno porta-objetos pessoal vou voltar aqui para o painel para a gente finalizar o painel esse aqui é o painel aí nós temos o difusor igualzinho do lado do motorista nós temos aqui um porta-objetos que tem aqui um carpete para não ficar batendo e aqui esse é o detalhe do porta-luva e detalhe que na época o porta-luva que tranca você tem a opção de trancar então está aí o porta-luva desse carro detalhe que tem também carpetes você colocar uma chave e não fica batendo e ele tem uma luz no porta-luva mas ela só acende quando o forlete está ligado eu liguei o forlete agora ela ligou positivo pessoal então deixa eu mostrar aqui para vocês a tampa desculpa a porta do lado do passageiro não precisa mostrar muita coisa porque é uma porta a porta igual do lado do motorista bom então agora eu vou passar aqui para os bancos vou mostrar para vocês o detalhe do banco do lado do passageiro que é um banco da Recar esse aí que é o banco desse cadete aqui é a manopla de se regular o encosto e o apoio a cabeça dele que é furado esse furo tem essa regulagem também e é isso aí vou mostrar aqui para vocês que tem uma trava uma barra também que fica aqui no teto quando a capota está aberta e aí tem uma lampadazinha de teto também também não só tem essa lâmpada de teto do fusca aqui ela está totalmente ligada aqui com a porta aberta e aqui totalmente desligada então vamos passar agora para os para-sóis o retrovisor interno então esse é o para-sóis dele ele tem uma tirazinha aqui para você colocar um documento e ele é um para-sol bi-articulado tampa aí do lado para-brisa como também do lado da janela esse aqui é o para-sol do lado do do passageiro já aqui já tem um espelho de cortesia mas não tem aquela cobertura para fechar ele o retrovisor dele esse retrovisor dele mesmo é simples e é igual do céu para regular você tem que girar então é isso aí deixa eu ver se faltou alguma coisa acho que ela faltou aqui os pedais de freio acelerado a embreagem mas é aqui está faltando aqui as capinhas mas é aquele normal mesmo igualzinho do celta mesmo não tem muita diferença deixa eu mostrar aqui para vocês mais algum segredo que tem aqui aqui também vem o lugar do extintor de incêndio e uma coisa que eu não mostrei para vocês foi aqui o cinto de segurança dele deixa eu dar uma passagem na dele com a capota aberta vamos passar aqui para os bancos traseiros agora ele não precisa nem ficar pausando o vídeo então aqui é o banco traseiro dele bem apertado aqui para mim tem cinto para três lugares mas três pessoas adultas aqui vai bem apertado então vamos mostrar detalhes aqui traseiro tem bastante detalhes para mostrar para vocês aqui temos aqui um acendedor de cigarro um isqueiro cinzeiro aqui o vidro aqui embaixo tudo ele é manigela tem esse detalhe e aqui tem um lugar uma alça de segurança como não tem alça aqui na capota tem uma alça aqui achei interessante isso aí aí detalhes do banco é do lado direito também a mesma coisa e o cinto aqui gostei desse cinto nunca tinha visto esse sistema é um cinto abdominal mas ele é um cinto que tem enrolador retrátil logo agora que eu fui fazer o vídeo estravou não mas está travando aqui tem um enrolador automático aqui aí e é só aqui no meio que não é assim o outro também bacana nunca tinha visto isso primeira vez detalhes da capota aberta eu deixei a capota aberta assim porque dá uma visão melhor aqui no vídeo e aqui você destrava no banco lá pelo porta-luva porta-mala você tem acesso ao porta-malas aí agora não quer travar bom turma no mais eu acho que é só isso aqui deixa eu ver o que eu faço aqui agora o que eu tenho que mostrar a tal lugar aqui de abrir o motor bom deixa eu pausar o vídeo e mostrar lá atrás para vocês o porta-malas para a abertura da tampa do porta-malas se dá aqui aqui tem a opção de você trancar também pelo cilindro tá ele está aberto e aí o detalhe do porta-malas bem pequeno ele tem capacidade para 290 litros aqui o step não está aqui esse aqui é o motor elétrico aí da capota detalhe do motor elétrico aqui nesses dois que você tem para puxar aqui é onde destrava os bancos onde eu mostrei para vocês ali os encostos dos bancos traseiros aqui nós temos um detalhe aqui da luz porta-malas luz interna e aqui tem essa capinha aí para você ter acesso às lâmpadas aí da lanterna tá é isso aí então já falei capacidade para 290 litros aí esse cadete aqui tem um detalhe aqui da trava elétrica também turma eu vou pausar o vídeo e mostrar o motor para vocês agora então turma essa aí que é a visão geral do motor esse motor aí ele é um 2.0 gasolina e ford essa aí 121 cavalos no torque 17,6 quilograma forças então deixa eu passar aqui para fazer uma passagem rápida nele só para mostrar vocês algumas peças que tem nele aqui nós temos o reservatório da água do radiador o líquido de arrefecimento aqui temos as marcações mínimas e máxima e um detalhe que ele tem um sensor deve ter um sensor lá dentro que eu não vi não prestei atenção onde marca e se tiver abaixo do nível por isso que é bom a gente ler o manual aqui nós temos o reservatório do fluido do nível do óleo da direção hidráulica fluido da direção hidráulica ou o óleo da direção hidráulica aqui nós temos a caixa do fio de ar aqui nós temos a tampa do bocal de abastecimento de óleo do motor aqui nós temos a vareta do nível da medição do óleo do motor esse motor aqui pessoal já é injetado já é multiponto quatro bico ele tem a injeção aqui nós temos o reservatório do fluido de freio tá aí a bateria e tá aí também o reservatório de água do limpador do para-brisa aí outro detalhe também que deve marcar lá no painel eu passei despercebido tem um sensor aí também pra indicar quando o nível está baixo isso que é bom a gente ler o manual é um detalhe que também uma luz interna quando abre o capo ela acende caso o faroleto estiver aceso então é isso aí turma isso é uma passagem rápida do motor eu vou pausar o vídeo agora e mostrar o carro aí do lado de fora então turma eu voltei essa aí a frente do cadete é agora eu já confirmei aqui o ano dele 94 do ano 94 esse cadete tá então vou mostrar detalhes dele vamos aproximar mais tem a grade dele o símbolo da chevrolet aqui embaixo se eu não me engano tem um lugar até um lugar pra engatar pra fazer o reboque aí detalhes do farol de neblina aqui o farol principal e aí a luz de indicador de direção ou seta detalhes do capô dele tem uns vínculos aqui no capô os dois lados vou passando de lado e mostrar pra vocês os detalhes a roda a roda dele é essa roda aí no perfil 14 tá aqui usando 185 6014 detalhezinho aí da anteninha da época essas antenas são muito boas detalhes aí também do para-brisa detalhe aqui do limpador vou passando e mostrar pra vocês aí mais detalhes desse carro inscrição e cadete GSI esse friozinho invocado esse frio tem mais uma saia aqui pra baixo e aí detalhes dele eu vou afastar um pouco ele tá na garagem aqui a madeira aqui vai atrapalhar um pouquinho aqui mas nada que atrapalhe tanto assim também não né turma melhor que eu tirar ele e ficar fazendo no sol então vamos aproximar mais detalhes dele ele com a capota aberta tem inscrição aqui Bertone aqui na coluna aí a maçaneta aqui o cilindro de fechadura da porta mais detalhes aí da traseira aqui é a tampa do bocal de abastecimento inscrição em gasolina tem um veículo equipado com computador de bordo uso velocidade de enchimento lenta e no primeiro afogamento suspendo o abastecimento não falei mas a capacidade do tanque desse carro aqui é para 65 litros de combustível 65 litros de gasolina e agora detalhes da traseira vamos aproximar mais nós temos a inscrição GSI 2.0 a lâmpada traseira a luz de neblina aí o escapamento com duas ponteiras descarga com duas ponteiras tem aqui o cilindro de abertura da tampa do porta-malas a placa de licenciamento é a luz de licenciamento e a inscrição chevrolet aí nesses adesivos bom o lado do lado de cá também é a mesma coisa não precisa mostrar que não tem detalhe de diferença nenhuma vou pausar o vídeo agora armar a capota dele aqui para mostrar para vocês e somente a capota o detalhe com a capota fechada então está aí pessoal agora detalhes do carro aí do cadete é já com a capota no local capota fechada não tem detalhes aqui do para-brisa para-brisa não desculpa vidro traseiro uns filetinhos aí de desembarçar o vidro e aí está detalhes aí da capota já fechada tipo uma lona afastar um pouco mostrar detalhes aí e um detalhe que eu tenho que mostrar para vocês agora já aqui dentro aqui não tem coluna do vidro é aqui essa trava de segurança que tem aqui que prende aqui prende aqui e se trava e fecha toda e a capota aqui igual falei eu perguntei o dono eu tenho que arrumar a parte elétrica da capota como eu sei lá atrás para vocês então no caso aqui tem que abrir manualmente ok turma então pessoal eu já vou chegar ao fim desse vídeo porque aqui não vai adiantar esperar ficar a noite deixa eu mostrar para vocês que vai ter detalhes a iluminação vai ser praticamente a mesma tá ligando aqui não vi que não mudou muita coisa é só de acender aí ele já acende tem detalhes de iluminação aqui também tá vendo então nós já vamos finalizar esse vídeo aí tá é outros detalhes aqui né turma que eu não quero agora não mostrei deixa eu ver aqui é esse aqui dessa é o aqui é o que eu falei com você se caso ficar com a nível baixo do arrefecimento ele vai desligar o pessoal então é ah tá rapaz esqueci aqui ó a luz da injeção acesa eu não mostrei não ô turma então estamos chegando mais no fim de um vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo espero o like de vocês espero a sua inscrição no canal fiquem todos com Deus e espero vocês no próximo vídeo aí valeu turma